No lugar de tijolos e reboco, formas de alumínio. Daí vem o caminhão com concreto e ele é jogado dentro delas por uma bomba. Assim se tem quatro apartamentos prontos por dia e o acabamento começa mais rápido. A gente monta as telas de aço, então a gente arma no primeiro dia. No dia seguinte a gente fecha com as formas de alumínio e concretamos tanto a parede quanto a laje. Substituídas por paredes de concreto, as de alvenaria foram abolidas faz tempo nesta construtora. O tempo de obra reduziu quase pela metade. Terminou, a gente desformou, rebateu a forma, já entra janela, impermeabilização, já faz as regularizações, entra com cerâmica, revestimento, pintura. A tecnologia na construção civil vem sendo empregada cada vez mais para reduzir custos, principalmente de um ano para cá, quando materiais de construção tiveram alto índice de reajuste, alguns ultrapassando 30%. É preciso alternativas para a obra demorar menos. Neste prédio que está sendo construído no setor universitário, o elevador de carga trabalha mais para levar os funcionários a andares altos. Mas essa não é a novidade, e sim algo que estamos vendo cada vez mais em Goiânia. A grua, hoje por exemplo, está transportando concreto. A grua sobe paletes de blocos cerâmicos e de concreto, sobe armaduras prontas dos pilares, sobe massa, concreto nos baldes. Então ela tem várias atividades aqui na obra. Esse equipamento geralmente é alugado pelas construtoras. Para operar, exige concentração muito grande e destreza. Características que facilitam um novo nicho de trabalho para mulheres. Aqui quem está a mais de 100 metros é a Tássia. A altura nunca foi problema para ela. Lá no Paró eu tirava açaí, mexia com açaí, então lá era bem pior, né? Que não tinha o cinto de segurança, não tinha essas coisas. Então já não tinha medo de altura. E ela não faz o trabalho sozinha. Precisa de alguém para ser os olhos, porque ela não tem visão nenhuma. Todos os comandos de direita e esquerda são dados por rádio, lá de baixo. Pode continuar baixando. A gente tem uma confiança um no outro para que o trabalho saia tudo certo, entendeu? Saia tudo perfeito no final do dia, ter tudo bem. Apesar de ser a primeira obra da Tássia, ela já consegue perceber a diferença do trabalho dela na execução das obras. Primeiro que a gente só pega as coisas pesadas, né? Ferro, na ponta dela a gente pega 1.400, mais ao meio vem ainda para 2.000. Coisas pesadas tudo a gente pega. O senhor Mário acredita que com a proporção de prédios construídos em Goiânia, não só essa, mas novas tecnologias serão cada vez mais úteis para diminuir o tempo de entrega das obras. Se você quer reduzir o prazo de construção, você precisa dispor de meios que agilizem isso daí, né? E a grua é um desses instrumentos, né? E aí E aí E aí E aí E aí